A porta enferrujada dava para uma parte abandonada da estação, fechada desde os anos 40. Algo importante estava acontecendo na rua Roscoe, talvez fosse por isso que Alex me quisesse lá, talvez não. De um modo ou de outro, eu iria descobrir. E aí você! AAAAAAAH! Chega! O que é isso? O que diabos foi aquilo? Tudo pronto aqui, meu Deus pegue! A porta havia sido soldada anos atrás e a bomba estava sem detonador. Ok, parceiros, a polícia está a caminho. A elite de Nova York... O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.